E a Prefeitura da capital, em parceria com a Defesa Civil, enviou hoje também mais doações lá para o Estado vizinho. Foram mais de sete caminhões carregados com água, comida, roupas, colchões. Todos os produtos foram arrecadados por meio de doação voluntária, né? De gente que foi lá e se dispôs a ajudar, né? Por conta própria. Tudo entregue na Fundação Somar.